Base de forró, pé de serra na sanfona pra gente aprender levada de acompanhamento de forró, como é que a gente vai fazer? Vou te ensinar aqui nesse vídeo, primeiramente acompanhe em todas as redes sociais, eu sou o Lucas Batalha Sanfoneiro, não se esqueça disso não viu? Você tá vendo que a qualidade de vídeo tá melhor aqui agora? Tô com um celular novo fazendo um vídeo pra gente, pra qualidade ficar melhor, tá bom? Certo, vamos pegar essa base de forró aqui, especialmente pros colegas nordestinos que acompanham aqui no canal E também pro meu amigo Valdeir, que foi o último que pediu aqui no WhatsApp, tá bom? Inclusive se você precisar, pode me chamar no WhatsApp, eu tô às ordens Mas o Valdeir lá do Espírito Santo me pediu, então vamos lá, levada de forrózinho pé de serra Isso aqui também é assunto que tem lá no curso de acordeon, viu? Uma das coisas que tem lá são as levadas, a gente tem muitas levadas lá Uma fácil e uma difícil pra cada ritmo Mas vamos lá, vamos pegar uma levada fácil de forró aqui pra gente fazer Ó Beleza Peguei uma levada de forró bem facinha e te mostrei ela aqui no acorde de sol menor Com as duas mãos já, né? Vou te mostrar ela em detalhe, olha como ela fica legal, ó O forró daqui é melhor do que o teu O sanfoneiro é muito melhor As moreninhas na brincadeira Certo? Coloquei os acordes, fui mudando de acorde aqui na baixaria, na mão esquerda e no teclado na mão direita Ao mesmo tempo só fazendo a mesma coisa Vamos ver como é que fica? Nos baixos você já deve saber, não? Como é que se toca um forró? O forró é tocado assim, ó Vou usar o dedo 4 na tônica aqui Você pode usar como preferir, mas eu acho que vou te sugerir aqui o dedo 4 Pode ser o 3 também, tá? E eu vou com o dedo 2 aqui no acorde menor Vou fazer em sol menor, tá? Dessa vez aqui pra te mostrar Esse aqui é o resultado Então você tem que aprender a tocar desse jeito nos baixos O que eu tô fazendo? Em sol menor a gente faz, ó Toca primeiro a nota sol com o dedo 4 Se preferir o 3, pode ser, mas vamos lá Dedo 4, sol Vem no acorde Qual acorde? O que você quiser Qual que você for tocar na hora No caso aqui, vamos pôr sol menor pra treinar Sol menor, beleza Tem o maior aqui, né? O menor tá aqui na quarta fileira Volto na nota sol Que é a tônica, é a fundamental A gente pode chamar assim Volto no acorde Vou tocar ele duas vezes Vou fazer o ritmo pra você ver, ó Vou fazer mais lento Vou fazer mais lento Certo Já toquei um bocado de vezes aqui E acho que já deu pra você ver como é feito, né? Essa levada aqui Você pode usar pra tocar Forró pé de serra, né? O forró O baião Que é muito parecido O chachado Também vai se encaixar Mas, ó Tem diferentes formas Milhares de formas diferentes De você tocar a mesma coisa Então pode ser que um amigo Seu sanfoneiro vai falar assim Não, desse jeito aí Tá errado É melhor fazer assim É normal isso, tá bom? Não, não tem nenhum jeito que é errado Esse aqui é só uma forma De se fazer Que eu tô te mostrando Então vamos lá Pegou no sol menor Já treinou bastante Você vai fazer isso Senta por aí Pega a sanfona no colo E repete, ó Faz isso bastante Faz muitas vezes Você vai fazer isso aqui tanto Que a sua mão esquerda Vai ficar automática Daqui a pouco Você vai fazer a mesma coisa Que eu tô fazendo aqui agora O que eu tô fazendo? Tô tocando o forró Em sol menor Na mão esquerda E tô conversando Ao mesmo tempo Gravando o vídeo Certo? Então você vai fazer a mesma coisa Treinou em sol menor Já ficou fera Agora você já pode começar A mudar de acorde, né? Vamos mudar pro ré maior Você pode pegar o ré maior aqui Mas eu vou preferir Te passar ele aqui agora Com sétima Você vai fazer o ré maior Com sétima, ó É a mesma coisa Volta no sol menor Vai no ré Beleza Treina desse jeito Vai mudando de acorde Fazendo sempre a mesma coisa E sem sair do ritmo Tranquilo? Olha só Tá fácil? Tá conseguindo acompanhar? Tá conseguindo aprender direitinho? Você pode me chamar no WhatsApp Sempre que você tiver uma dúvida Me chama nas redes sociais Também vai lá no chat Bate um papo comigo Que eu tô às ordens Tô aqui sempre ajudando os colegas Aqui no celular Aqui, tá bom? Beleza? Dá Então vamos pegar o teclado aqui agora Você vai treinar primeiro Muito nos baixos Pra depois pegar o teclado E ficar fácil No teclado É fácil do mesmo jeito Você vai fazer o seguinte Coloquei no violino aqui, tá? Meu registrozinho mais agudo A gente vai tocar agora É o seguinte, ó Vou facilitar isso aqui ainda Vai tocar só desse jeito No teclado Quando eu for juntar as duas mãos O resultado é esse aqui, ó Escuta o som Mais devagar Se mudar de acorde Faz a mesma coisa Beleza Então essa aqui é a levada no teclado Como ela é feita Eu tô tocando Primeiro Uma terça aqui, ó Eu coloco o acorde de sol menor inteiro Nas mãos, né? Quando eu coloco o acorde de sol inteiro Nas mãos Eu tô usando Três dedos É o um, o dois e o quatro No sol menor aqui Eu tô pegando sol Si bemol E re Então eu tô montando só a tríade do acorde Ele tá bem simples Só três notas, né? Certo Eu vou tocar primeiro Essa dupla Essa terça aqui Da frente Que é O si bemol com o ré Os dedos dois e quatro E depois o polegar sozinho Depois eu vou de novo na terça Depois eu volto no polegar Vou na terça novamente E volto no polegar Então ficou muito fácil, né? Se eu for fazer devagarzinho Te explicando, ó Certo Tô tirando a mão só pra te mostrar, viu? Vai ficar o seguinte Terça polegar Terça polegar Terça polegar É Tchaco, tchaco, tchaco Certo Como é que você vai conseguir fazer isso aqui? Se você ainda nem pegou na sanfona Não tá conseguindo tocar muito bem Vamos começar simples Você vai fazer bem lento no teclado Certo Agora você vai ver um detalhe Eu tô tirando os meus dedos da frente assim, ó O meu dedo mindinho tá bem esticado pra cima É pra você ver que ele não tá sendo usado Quando você vai tocar mesmo na sanfona Relaxa a sua mão Coloca a mão em cima do teclado E você vai tocar assim, ó Você vê que a sua mão um pouco se mexe, né? É assim que é a melhor forma de tocar Pronto Agora você já treinou bastante a mão direita E também já treinou bastante a mão esquerda, não é? Vamos juntar as duas Como é que vai se juntar Pra formar essa base de forró? Vamos devagar? Vou tocar um pouquinho pra você observar Como que eu tô tocando? Os baixos vão entrar Ó, o ritmo Certo Então primeiro vai vir só a nota no baixo, ó Em silêncio no teclado Quando eu tocar o acorde na baixaria Vai vir o primeiro toquinho no teclado Que é a terça, né? Depois vem o polegar junto com a nota sol do baixo Nota sol veio no baixo Vem o polegar no teclado E cada toquinho no baixo Eu dou um toque no teclado também Veio um acorde de sol menor na baixaria Veio a terça no teclado Então vamos devagarzinho É aqui Essa é a forma correta Você vai ver que o polegar tá tocando algumas vezes Sem tocar nada nos baixos, né? Esse é o segredo pra juntar as mãos, então Pra quem tem dificuldade, tá começando agora, né? Ah, vamos novamente, ó O polegar primeiro veio junto com a nota Depois eu toco o acorde junto com a terça Toco o polegar sozinho O acorde junto com a terça de novo E o polegar sozinho Certo Agora o que você precisa fazer? Repetir Você vai repetir muito Só a mão esquerda Depois só a mão direita E depois você vai fazer as duas ao mesmo tempo O resultado tem que ser o seguinte, ó Certo Feito isso Você já treinou bastante Agora você já tá pronto pra tocar Tudo que é forró, pé de serra Tudo que é baião Com essa levada aqui Dá pra você tocar um monte de forró Com essa mesma levadinha Sem se preocupar Já dá pra você acompanhar a festa toda O forró inteirinho, viu? Agora o que você precisa? Aprender os acordes na mão direita Onde estão os acordes nos baixos E tocar esse forró Desse jeito aqui Você vai tocar tudo que é música Eu tava cantando aqui Era proibido cochilar É proibido cochilar 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 É proibido cochilar 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 Se a gente mudar o tom aqui, ó Vamos pra Mi menor Vou fazer aqui em cima Quando eu quiser, inclusive Botar acorde mais difícil Os acordes com mais notas, ó Tô colocando o Mi menor Simples aqui Mas ele tá com quatro dedos já, né? Quatro notas Si, Mi, Sol, Si Eu posso fazer aqui, ó O meu forró Entre a peito e branco Quero ver todo mundo Caçadinho de tamanco Beleza Se eu quiser um forró Um baião de Gonzagão aqui, ó Você tá vendo que eu tô tocando sempre a mesma coisa nas duas mãos Só vou mudando os acordes, não é? Desculpa pela voz ter desafinado aqui Bom Terminamos esse vídeo aqui, então Essa é a aula da levada do baião e do forró pé de serra Se você tiver uma dúvida Se tiver com dificuldade Pode falar pra mim Me chama no WhatsApp Aliás, um abraço pro Valdeir Lá do Espírito Santo Que foi quem me chamou aqui Pra pedir essa aula, né? Então, tá aí, meu amigo Um abraço pra você E obrigado pela confiança, viu? Então, tuas ordens Se você quiser, inclusive Pegar a aula de sanfona Pode me chamar aí no WhatsApp Que eu tô aqui pra sempre ajudar os colegas iniciantes mesmo Beleza? E se inscreve no canal do YouTube Em todas as redes sociais também Valeu, um abraço!